Ei Robinho, o que você tem a dizer do sabadão de pescaria aqui no JM? Pessoal, podem vir pescar que o peixe está ativo. Não tem nem o que falar Robinho, é só mostrar? Não tem nem o que falar, isso até é quem vem. Dá uma olhada aí pescador, pescadora, será que tem peixe? Mostra esse pacu aí Robinho, pega o bicho ali. Olha que lindo exemplar de pacu, dá uma olhada. Olha o que tem de tilápia. Será que tem tilápia com força pescador, pescadora? Olha o tamanho das tilápias, só bruta. Então está aí o convite para você que nos assiste nesse momento. Hoje é sabadão, temos a noturna, o pesqueiro está cheio de gente. E temos amanhã a diurna. E eu tenho que dar os parabéns para você Robinho, para essa bela pescaria. Volte sempre e você que nos assiste, pega a família, pega os amigos e bora para cá. O seu pé é quem vem, certo Robinho? E o Berne, Berne, esquece traíra aí Berne. Aí Berne, olha lá Berne. Bora para cá pescador, bora para cá pescadora.